Fala galera do canal, sejam bem-vindos aí ao canal do Tio John, estamos aí para mais uma vez jogar eu versus com o Tio John, e mais uma vez o convidado é o meu amigo Leon, Leonardo aí. E aí pessoal, tudo bem? Foi oferecido para mim mais um duelo, né? Então não vou deixar de aceitar aqui com o meu amigo John, que agora é no Killer, né? Uma coisa mais atual, da outra vez foi um SD2. Isso, um Hellbound Special, né? A gente não contabilizou em vitória e em derrota, mas é importante a invenção. É importante a invenção. A gente está aqui para brincar, se divertir e apresentar os jogos aí para a galera, né? E estamos aí, o Leozinho já se apresentou no último vídeo, mas para quem ainda não notou, quem não viu o último vídeo, o Leozinho tem uma ID na PSN e uma Gamertag na Xbox Live, assim como eu. Então, Leozinho, fala para a galera aí, para quem quiser se adicionar, né? É o mesmo, né? Na live na PSN, Bobnel 9403. Tudo junto e adicionar, a gente que quiser jogar um jogo cooperativo ou jogo de luta, estamos aí para... o negócio é diversão, né? O negócio é brincar, fazer novos amigos. Com certeza, é. Eu vou deixar a Gamertag e a ID dele aqui no vídeo, entendeu? Para a galera poder ver melhor, né? E a minha o pessoal também já sabe, né? É Mentecapto John na Xbox Live e Mentecapto 3 na PSN, tá bom? Quem quiser adicionar aí para bater um versus, quem sabe, né? Fazer novas amizades, a gente está aí disposto aí também, tá bom? Leozinho, vamos botar aí o Killer Instinct? É, vamos lá? Vamos lá. Quase o seu pecado, você também, né? Veia. Vamos lá, então. Modo... Opa! Modo... Tudo errado. Multi-jogador. Opa! Modo um jogador. Modo um jogador. Poxa, é isso. Tinha acostumado a jogar online, né? Tinha pedido de ir para jogar na hora de jogar online, né? Daqui era, daqui era. É verdade, mas... Tudo diferente, né, cara? Nos achamos aqui. Ai, gostamos de segundo, né? Tive tentado aprender já com a Sadira, cara. Tive tentado aqui com ela novamente. É justamente quem vai jogar. Já que tu vai jogar com ela, então vai jogar com o Dinossauro. O Dinossauro é muito louco aqui. É. Totalmente editado. E da Rosa, que é para ficar mais... Mas nem Mato Grosso ainda. Dinossauro rosa com a peruca azul. Eu gosto mais da outra roupa dela, cara. A outra roupa dela eu acho mais legal, cara. É. É, tem uma... Você vai jogando, vai habilitando algumas peças de roupa, né? Você vai editando, vai compondo, vai ficando... Fazer umas composições legais. De personagens, dos personagens da roupa. Essa padrão dela eu gosto, essa tipo Asacente Creed aí com capuz. Eu sou muito fã da... Alguns ficaram legais, mas a versão, a segunda, a roupa, a alternativa, ficaram melhores, né? Da Orkid eu acho melhor a... Essa ficou legal. A padrão desse Killer ficou bem legal. Começou, galera. Vamos lá. Espera, eu acho que tá errado meus botões aqui. Rápido. Compasta de comando, ajuda disso. Onde é que mexe o descontrole? Controle. Hum, bem como eu imaginava. É, bagunçada aqui, né? Mais forte. Pronto. Agora sim, tô pronto. Vai um pouco na vantagem, desculpa esse aqui. Tranquilo. Chega pra lá, xinga. A Pokémon é evoluindo aí. Pra quem não conhece, é o Killer Instinct do Xbox One. Um jogo de luta aí muito bacana, entendeu? A galera merece conhecer. É um jogo muito bom mesmo. Tanto a galera da antiga, entendeu? Quanta nova, deve conhecer esse jogo. Vamos reconhecer porque é um jogo muito bacana mesmo. Deixe preconceito de lado. E tenta entender a dinâmica do jogo. É muito como o que dá pra fazer nesse jogo. Cada jogo tem seu sistema, né? Exato. Existe pessoas que tem um certo preconceito com alguns tipos de jogos, né, cara? Eu acho isso uma grande bobagem, né, cara? Particularmente, eu acho uma grande bobagem. Acho que você deve aprender, tentar entender os recursos que o jogo te dá, né? A jogabilidade que o jogo oferece. Entendeu? Se o jogo for realmente bom, né, cara? Não sei como o jogo é uma porcaria, né, cara? Eu não entendi ainda, né? Mas é difícil. Os jogos hoje em dia são... É caro produzir um jogo, então dificilmente você vai ver uma porcaria completa aí. Antigamente, na época do Super Nintendo, Mega Drive, Play 1, né? A gente vinha muito jogo de qualidade extremamente duvidosa aí. Tivemos várias pérolas aí, né? Eles estaram igual a Mastrofe Terascazinha. Não sei se chegou a jogar. A PS1, se eu não me engano, né? Play 1, cara. Tu lembra uma bomba, né, cara? Caramba. Wargods. Lembra de Wargods também, cara? Cara, tinha 1 no 64 que você arrancava o braço do cara. Meu Deus. Qual o nome do jogo? Cara, eu não lembro agora. Arrancava os membros do... Do braço, arrancava uma perna e voltava no... Segundo round, ele estava com o braço de novo. Caramba. Não era Wargods não, Wargods eu lembro. Agora esse outro eu não lembro agora. Tinha no Mega Drive também tinha um jogo assim também, cara. Time Killers, inclusive. Eu acho que ele tinha vencido na arcade. É isso. É muito ruim, cara. Infelizmente, eu joguei, cara. Caraca, era muito ruim, cara. Eu joguei no... No PC outro dia esse jogo, cara. Caramba. Eu era muito doido, cara. Tem um cara com uma serra, aí você está lutando, aí o arranca os dois braços do cara fica lutando só com as pernas. Mas o mais engraçado é que acaba o round. Quando a gente começa o outro round, está todo mundo inteiro de novo. É, a gente está vindo para a fronte e para a hora. Não tem... Muito doido, cara. A gente gosta de brigar mesmo, cara. Tem na galera da temporada nova aqui também. O que você achou da galera da temporada nova aí? Eu gostei, cara. Eu gostei muito da Mira, né? E do... É da quarta... É terceira temporada, né? Tem a terceira e a quarta, né? Não, a quarta não tem. A quarta não, a quarta não é... É eu confundir por causa das fileiras. Ah, o Touch eu gostei. Gostei do árbitro também. É muito... Gostei pra caramba também. Os outros daqui eu joguei mais com a Mira. Com os outros dois, o general do Gear e o Gargos, joguei pouco com eles, mas... Gargos é uma pelão. Gargos, sim, é. Eu joguei online, cara. Eu vi a galera dando uns... Aqueles socos lá dimensionais lá, caramba. O cara dá soco aqui. Parece um soco em cima e embaixo. Sem falar do que ele joga também, os serviçares dele, né? A gente chama dois diabinhos, né? Dois diabinhos lá, que fazem o estrago mesmo. Vai batendo os diabinhos lá perto do mundo. Os ajudantes dele, cara. Os ajudantes dele lá, cara. Os serviçais. Ele fica quase longe, só atacando e os serviçais fazendo o resto do trabalho. O Cinder tá aí. O Cinder é um personagem que ele é ladrão desde o superintel, né, cara? Mais ou menos, mais ou menos. Então o vídeo do canal aí, acho que o Assopra Fita, ele fez as que... Se roubava com o Cinder. Todo mundo roubava com o Cinder. Cara, pra você ver, no Killer 1 do... Esse que saiu pra Xbox One, tem um troféu que você tem que terminar o jogo com apenas um crédito. De vir, com quem eu terminei? Cinder, quem mais? Com ele, cara. Quando eu vi esse troféu, eu logo vi ele, vai ser o Cinder. Pra ganhar uma idóia chata, né, cara? Puxa! Eu não me imagino, eu tentei jogar aquilo ali, cara. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil, aquela versão flipper ali. Não, é verdade, é. É muito brabo. Com os outros eu terminei. Com o Diego, eu terminei com duas... Dois créditos, mas com o Cinder, fui logo pra... 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 Na certeza que eu consegui terminar o jogo com uma ficha. Ah, só com a avaliação, né? Aí eu consegui o troféu lá, a conquista. Ela aqui tem uma variação, né? Com o fraco ela vai pra frente, né? Com esse pezinho dela. Ia, cara. Com o fraco ela vai pra frente, com o médio mais ou menos no meio, né? Aham. Com o forte lá em cima. Quase um rolhogo aí. Tem essas finalizações com o golpe forte também, que te dão a opção de bater, jogar na parede. Aquilo é o mesmo jogo que te dá muita opção, de muito recurso, né, cara? O forte chato é quando você erra o combo break, e aí você toma muito dano. Ah, levou o combo break e o resto da letra, né? É. Você abriu a guarda pro inimigo te arrebentar. Aqui o U também ficou muito legal, cara. Muito bom de combo. Bate muito. tchau, 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 tchau. Imagina Ah não Muito forte Caramba Você não conseguiu acertar o combo break Não dá o pitinho na ponta e rebrick Ah Você está pegando maluco Não Ok agora é fatal Ah não Ah Era quem vai fazer o primeiro né E agora o Ultra Ah Tentava com o outro Já se lembra do outro? Ah Parei com o outro Ah O dele ainda lembro Caraca Muito maneiro Dá para tentar fazer mais um rito Que bom eu consigo né Eu fiz antes CKL dá para fazer mais Eu lembro que esse foi o personagem que eu mais joguei cara Porque Quando estava baixando Eu estava com tanta vontade de jogar Aí Já tinha feito o download de parte do jogo né Então pronto para iniciar Aí Era o que tinha liberado Era o Cinder né Então Só jogou com ele Só jogou com ele Só fiquei jogando com ele cara Eu não queria esperar Eu não hesitei Muito bom cara Ele é muito ladrão cara Dá para ganhar Dá É possível Esse que é o legal do Killer Ele só te obriga mais a tentar os recursos do jogo né Você tem que se dedicar O lado da chefe é a dedicação né Aquele distinto Certeza Qualquer outro jogo Você parar para jogar Você tem que parar para conhecer melhor Exato Ver como funciona o sistema do jogo Entender né Os recursos né É O Killer ele tem muito recurso né Tem Tem Assim como qualquer outro jogo Em alto nível Você Você vê os caras jogando em campeonatos aí na EVO Tipo na EVO né É Tipo os caras em alto nível Fazem Coisas assim Não acreditáveis É Tanto no Street Fighter No King of Fighters Exato Qualquer outro jogo Até jogando até Smash Bros Os caras jogam em Smash Bros Seriamente No campeonato aqui Caramba É Muito louco Em alto nível aí você vê Você consegue Usar os recursos todos A noção da grandeza da jogabilidade do jogo né É É Como você pega 100 pessoas que Sabe jogar mesmo Não é Tom King Street Fighter tá aí Ou O King of Fighters né É O King of Fighters É O King of Fighters Não Não Então acho que é legal mas Joguei pouco com ele Pô Tá malhando como o break aí Tá bem hein cara Ha 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 Olha aí Não posso nem encostar aqui né Ha 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 Tem o tempo contrário Nem o counter break eu tô conseguindo Olha aí Ha 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 Totalmente Qualquer Sou punido com o pom pow Olha aí »Pacado« Like o Sacado do copo Cer violento Ó Dá pra dar uma queda ainda para fora They're Ha 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 Só tem que fazer o momento certo Eu sou especialista em pular o carrinho dela, né? Tá recalando com barriga cheia aí. Caramba! Mas é essa briga, eu tô pulando o carrinho e dando combo break. Como é que não pegou isso em você, cara? Caramba, cara! Quase o Mario Braga. Fiquei agudo pro lado da forma, embaixo de várias colas. A gente defendia o inferno. Pô, não pegou outra, cara. Às vezes eu pego o combinho dela. É, o comando é parecido, né, cara? E acaba... Confundindo ali o negócio. Aquilo era um jogo muito bom, eu gosto muito desse jogo, cara. Pô, no Super Nintendo eu joguei muito, cara. Pô, no Super Nintendo. Caramba! Fala, cara. Na época, o gráfico dele na Super Nintendo foi uma revolução, né? Caramba! É um revolucionário, cara. Ninguém imaginava que o Super Nintendo seria capaz de rodar um jogativo naquele nível ali, cara. Verdade. Fala! Se não quiser jogar o bar, agora aqui eu vou com a... Vou com a Máscara de Ferro. Papa! Jeigo da Máscara de Ferro! Largo, tu, hein? Gosto de jogar com ele, acho legal. Vamos jogar com a Sadira. A Sadira é legal pra caramba, o problema é que ela perde sangue. Os golpes dela tiram do sangue dela mesma. Acho que a Mira, né? A Mira, a Vampira, né? Utiliza os poderes dela de Vampira. Aí nunca tem que sinalizar os combos, geralmente com aquela mordida, pra poder recuperar o Life. Mas ela é muito boa, tem muito combo. Foi até uma forma que eles encontraram de igualar a Rubber. Mas ela é muito boa se não tivesse isso. Isso é meio difícil. Verdade. Gosto do lado pro lado porque o alcance dele é muito bom, por causa da lâmina que eu utilizo ali. Tem a arma também. E é muito isso aí, fica muito. Hahaha! Essa sensação é um combo break. Opa! Não, cara. Exato! Certo! Certo! Engole! Engole! Engole escuro! Tem um aí! Eu não sei pelo menos. Nossa! Toma! Queima uma roupa essa. O nome dele é mania. Não vou tirar nenhuma barra pelo jeito. Ah, tirei nenhuma barra pelo mesmo. Não faça essa vergonha. Tá aqui sombrio. Agora foi. Especial. Ultra! Ultra Kongo! Nossa! Errei um último movimento. Ele tomou uma armadura nova. É. Esse efeito da chuva no final da Ultra. É, cara. Parece que a tempestade vem se aproximando. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. O Lobos. O Lobos. O Lobinho, né? O Sebre Wolf. Esse aí é... Ele era muito. O Pernicão também fazia um estrado. É, cara. Ele tem até um final lá. Inclusive, mesmo que não aceita, ele pega... Acho que ele, se eu não me engano, pega também na versão de Xbox One. Cheguei a jogar com ele e tem uma conquista porque você tem que terminar o jogo com ele. Eu fiz e consegui. . Pocaria de amor de Deus, né? Quero bater, quero bater, quero bater. Não sei porquê, mas aí me lembra tanto o John Talbando, o D'Archstalker, né, cara? Não sei porquê. Não sei se a base, por ele usar um short igual do Hulk também. O D'Archstalker é um excelente show, com saudade, cara. Uma geração merecia um ano, hein? Merecia. Um trabalho mais ou menos igual a gente fizeram aí, né, cara? Seria uma franquia excelente para ser resgatada, né, cara? Não, mano, cara. A Sera está com um projeto aí de resgatar algumas franquias dela, você viu? Isso aí dessa semana aí. É, eu ouvi o pessoal comentando na internet, né? Vou mandar um show aí, como é que pariu? Outro, ultrapombo. Outro, ultrapombo. Ufa! Muito pegou, cara. A Sera pegou a sopota, só foi ali da com. Que eu mesmo. Ia terminar outro, ia fazer outro ultrapombo. Aham, mas pegou aquele cumprinho dele, foi como o Ultra pelo menos. Ainda bem que só pega quando o personagem está derrotado. O corpo desse meio da luta é... Ele fica mais ou menos esquema igual ao do Mortal Kombat Ultimate naquele, o Brutality. É mais ou menos igual ao Ultracomba nesse jogo, mas é igual ao Brutality no Mortal Kombat. Quanto ao Hit ali, mas é... É mais enfeite mesmo. Vamos jogar um pouco com os bonecos novos aqui? Vamos tentar. Que é o General ou... Pô, eu vou com... Vou com a mira. Vou jogar com... O nosso novo aqui, o Wide Hall. Mas vou jogar com a versão clássica dele. Essa versão nova eu não curti muito nele. Ele bate muito, com a cabeça cortada no meio. Eu gostei mais da clássica, né? A clássica é mais legal. A versão nova aqui, né? Até o Gargus também eu achei melhor a... A segunda... A versão clássica, né? É, a versão clássica achei bem melhor. A versão clássica eu também achei melhor. Não curti muito essa... Me mexeram bastante no visual do... Do personagem. É. O Wide Hall com o maior barrigão. Cabeça cortada. Ficou até esquisitão. Ficou meio relaxado e... No intervalo do... Do Killer primeiro pra cá... Eu não sei... Eu não sei se esse jogo do Xbox One é um reboot ou uma continuação direta, né? Boa pergunta. Também não entendi. Dá pra saber se é um reboot ou... Uma continuação, né? É... Dos anteriores, né? Eu quero ver. A gente tem que esperar pra ver quando chegar a expansão na Shadow Lords Que vai contar a história todinha do jogo. É... Que o jogo está realmente completo, né? As três temporadas. É... Agora que vai ter o modo história mesmo, né? Que vai contar... E vai explicar como é que todo esse universo agora vai se unir, né? É verdade. Porque tá uma zona, né, cara? É... Tá meio... Tá muito louco. Eu quero... Eu tô curioso pra ver como isso vai se ligar, né? As histórias desses personagens todos. Verdade. E tem personagens do Killer 1, Killer 2, tem Battle Toads... Tá uma zona, cara. Não que seja ruim, mas... Entendeu? Aham. Ficou tipo um fanservice mesmo. Porque não tem... É como o King of Fight 98, né? Lembra do King of Fight 98? Também não tinha nem outra história. Desistiu. É... Que não tinha como juntar aquela história toda ali. Aham. Chegou um momento que... Meu irmão, chega. Se dane. Virou fanservice só. Era uma coisa legal no Iron, o tamanho dele, né, cara? Olha o tamanho dele em relação a... Aquele antigo era um pouquinho menor, né? Em relação a esse. Isso é um monstro, cara. Caramba, cara. Eu não tô aqui brincando. A menina parece até uma criança perto dele. Sei que ele tem um lance aqui das duas cabeças que você tem que escolher. É, eu não sei se ficou mudando aleatoriamente. Elas mudam aleatoriamente também depois do tempo. A gente cada uma tem um poder, né? Exato. E muda os golpes. É isso. Essa daqui, por exemplo, ela tem tipo um Rory, né? É. Aí mudou sozinho, né? Aham. Aí você tem que mudar pra poder permanecer com o que você gosta. Eu não gosto mais da outra. Eu gosto mais dessa daqui. Uhum. É pra trás soco pra mudar. Isso. Aí fica toda hora. Ele muda sozinho, cara. É. Caramba, eu posso encostar que é combo break, cara. Olha lá. Tomou. Defendi. Isso. Ele faz jogo grande, mano. Tá ferro no break, cara. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da jogatina aí com o tio John, com o tio Leo aí. Com o Killer Instinct. E mais pra frente a gente vai fazer mais esse projeto. A gente vai continuar esse projeto aí com outros amigos também, jogando outros jogos. Tem um universo de jogos que a gente pode jogar, né? Jogo de luta, assim. É enorme, né, cara? Tem luta, tem jogos cooperativos aí de tiro, de beat em up. Tem alguns bons também. Muito bons pra gente fazer, né? Mas de luta, assim, verso, um panteão enorme que a gente tem, por exemplo. O que eu quero fazer também é o do Guilty Gear. Do Play 3. A gente vai fazer, ó. Ótimo. Guilty Gear tem um recente agora, né? Tem dois recentes aí dessa geração. O Black Blue também é um excelente jogo pra gente fazer também. Tá pra sair o novo também. É, e quando que tá pra sair esse novo? Que eu nem sei. Cara, eu não tenho certeza se já saiu a versão arcade, mas... Acho que saiu no arcade, né? É, eu acho que a versão de PS4, acho que tá pra sair. Tá pra sair. Anunciaram o personagem também. Acho que ela sai pro ano essa do Black Blue. Também, também, também. Sai pros dois. O anterior saiu, né? Saiu. Tem, eu tenho inclusive ele. Muito bom também. Um jogo excelente, cara. Ótimo jogo. Tem no meu PSP. Eu jogo direto no PSP. Pô, a conversão pra PSP ficou muito boa. Excelente, cara. Excelente. Um excelente jogo de luta. É um port perfeito. É... É... Claro que não é... Graficamente tem aquela qualidade de um... Um console que você joga na... Tem na sua sala. É, é excelente. Mas ficou... A conversão ficou perfeita, cara. Muito interessante. Pode procurar por ela que você vai gostar. Tem todos os modos. Bom, irmãozinho. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa aquele like, tá bom? Se não tá inscrito, se inscreve no canal, tá bom? E tamo aí. No próximo vídeo a gente se encontra, tá bom? Grande abraço, galera. Agora é só.